Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa! Peguei médico. Sniper é van azul. Fuzi o bomba, hein? Granada! Vai foda a defensinha, mano. Calma, calma. Pera aí. Sniper lá atrás, cravado. Desce aí, desce aí, mano. Fuzi o casal ali aí. Médio casal abaixo também, tá irritado. Na direita aí, Major. Na portinha. Na portinha, Major. Puxa na... Puxa na A2 lá, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Puxa por baixo. Eu vou puxar a cana aqui. Puxa pela casa abaixo. DTP. Agora é a 1, mano. É um carro. Vai lá. Nossa base tá limpa por enquanto. Plantando, hein? Bomba plantada. Engenheiro no bombe. Médico Ronaldo. Puts, sabe que... Pô, gato. Aqui vai fazer retake 3 por cima, mano. É, deixa subir pra dar... Restos pra vocês ficarem se morressem. Não, joga embaixo, cara. Não tem como não. Não tô vendo nada aqui. Lançando granada! Olha, Major. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai desarmar, vai desarmar. Vai desarmar, vai desarmar, mano. Tem clay não, tem clay não. Nem sei se tem clay ou só vai. É, é, é. Parece que ele tava sem eixo, mano. Deu um tabzinho aí, eu vi que tinha ele. Falei, putz, mano. Se você morrer pra clay, vai te engajar, não é isso? Bomba desarmada. Ahn... Ruxa é nada, o Slat não veio. Temos locais de instalação da bomba. Início da rodada. Vou pegar pé, não? É ruxa, velho. Vi nada aqui não, mano. É... Vamos ter um de novo. Cuidado, precisa montar nossa base agora. Não vi nada não. Cadê esse cara aí que tá atirando? Tá buraco, tem buraco. Acho que é dois mesmo, cara. Ah, mano. Tareia, médico, show a casa base. Fala aí, eu não escutei notícia. Tá lá na fonda no caminhão. Tá virando, tá virando pra base dele. Pra um? Não, pra dois. Caralho, mano, tá me confundindo, mas... Ô, Viking, o médico tá tapetado na casa base. Tá, tava aqui, mano. Fala comigo aqui, o médico. Mas não é porque ele tá... Deve que ela não avançou aí. Ah, explotei, velho. Credo. Ah, porra. Falei. Agora um. A instalação dos inimigos. Início da bomba adquirida. Lançando granada! Granada! Tem fogo é amigo, mano. Ah, não tem sniper. Tá Ronaldo. Tá Ronaldo sniper. Peguei Ronaldo. Vi no costa, hein. Ah, mais um Ronaldo. Tem dois snipes, mano. Restando o Ronaldo também. Três Ronaldo. Três Ronaldo. Planta não, viado. Cê tá vendo que não nem dominou o bomba ainda, pô. Ajuda na trancação, mano. Perdemos a rodada. Bomba desarmada. Bora lá de novo, mano. Vamos acordar aí. Perderam. Vai no local de instalação dos inimigos. Vai, vai, vai. Papelão encrava Ronaldo aí, cê vê. O granado é aberto não, pô. É a mesma coisa, mesma coisa. Esmoca a rampa base. Cadê o C? Tem a base. Sniper Ronaldo, miado. Vou começar aqui. Essa logo aí. Tá vendo o bomba. Tem no bomba, cara. O médico vazou, mano. Médico no coeso. Tem dois só, mano. Deve tá a costa. Costa. Miolo, miolo. Escuta. Passa e me resta bomba aí, viado. Passa bomba aí. Deita, deita, deita. Tá na esquerda, esquerda. Vai roxar, viado. Passa na bomba aí. Calma. Manda um res aí, mano. Manda um res aí. Nossa. Aproveita o free queen e engole ele agora. Ai, tranquilo, mano. Esliza o inimigo. Ele me não... Esliza, porra. Que isso aí é suelhão. Tô guardado no hammer, ali são deslizados. Vamos lá de novo, mano. Vou com o Ronaldo agora. Esloca a roupa base aí, mano. Passa. Boa. Boa. Ah, sabe que eu tô aqui já, velho. Tá aqui no trilho. Tem uns três... Três... Três Ronaldo. Granada lá. Granada aí, já. Nossa, melhor foi o vítima na granada. Ó, tem médico e engenho ali no costa, mano. Médico e engenho no costa. Sniper na antena. Certo, merda. Dois costas. Percemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Não, vai ter que ir na dois, mano. Os caras defendendo full dois, tá, mano? Vocês fazem o retake pelo trilho. Faz o seguinte. Entra na bomba e um só planta, mano. Não avança mais, não. Entra só um cara aí. Os maior cantos de planta, mano. E esse round aí, mano. Só fica de chão CF, cara. Os maior cantos da base lá. Ó, tem na ver. Putz, vai lá defender aqui. Então... Então não foi. Tá cara não, galera. Porra, eu saquei. Snap na porta. Ah, a brinda não sei, cara. Ô, tem que ir esperto, pessoal. Vai mirando. Tenta ir na dois, então. Prepare a bomba. Sobe, eu vou por baixo. Dá pra aqui, mano. Início da bomba adquirida. Vamos lá, vamos lá. O bombe parece que tá limpo. Mano, tem no bombe. Tem no bombe engenheiro. Peraí, peraí. Pegou. Boa. Tem mais um médico, duas caixas. Vai, Major. Come duas caixas lá, velho. Pula logo, mano. Joga com ele. Só um, só um. Pula abaixo. Na porta do fundo. Aí, ó. Calma. Adorei tempo. Boa. Vamos virar isso aí, velho. Só acordar. Mete fumaça, mano. Snipe lá que tá matando mais. Fumaça o trem todo aí. Nossa, não. Ruxa um, hein. Ruxa um, não. Ruxa um, velho. Curtar o espaço aí, velho. Não. 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 É dois, velho. Louquei o buraco aqui, ó. Já faz o que tá aqui. Bem na base. Base. Tem base dele. Gera o bombe. Calma. Trava isso aí, velho. Boa. Bota a clay. Vai dar o bombe aí. Vai dar o bombe aí. Vem o médico da base. Vem o outro. Tem o outro. Tem o outro. Ó, eles deslizam o buraco. Estourou o clay no buraco. Buraco e areia. Deve tá na costa. É o da costa. Ele deve ter voltado. Vamo lá, mano. Mira. Eu vou até assistir agora. Vamo ganhar esse aí. Ah, tá nas costas. Nas costas. Igual ali, geral. Vem junto. Vem junto. Tá... Tá cravado em mim. Tá cravado em mim. Rodada bem sucedida. Nova inimiga eliminada. Mas só não, né? Defesa do caixa de instalação da bomba. Cava. Início da rodada. Dois de novo. Não dá nada não. Pega a casa alta agora aí, ó. Bota a clay lá de novo aqui no buraco. De novo. Da pé. Mete nada no bomba aí. Lantando já. Bomba plantada. Ó, major. Mas pula aí. Você vai ter que pegar essa casa baixa, mano. De casa baixa. De casa baixa. Boa. Você vai ter que pegar essa casa baixa aí, major. Os médicos vão estar todo lado. Tem casa baixa não. Não. Então engole aí. Engole a aranha. Puxa a bomba. Desarma aí. Mesmo fica e no casa baixa. Caso abaixo. Calma. Duca o corpo. Pai. Eu tô olhando essa porta. Vou pegar a bomba. Olha aí, você. Avança a une de novo aí. Perdeu não, vamos lá Descendo o local de instalação da bomba Eles vão caralhar um agora Acho que é um Arrebenta, time, é com o Cesar Ai caralho, um granadário aqui seus filhos da mãe Ainda tá costa, ó o cara aqui, velho Que isso, não vi Fiquei preocupado com o velho que passa o papelão É nossa agora, dá pé aqui agora, major Fica trilha aí, severão, vai pra dois o resto Fica recuado, pega casa abaixo, ó Se quiser já joga em cima da van azul agora aí, ô tis Passou pra um? Vai pra base, crava da base Que eu acho que eles não tão desmocando base, não Beleza Quitaram o bomb ainda não É hold, é hold Granadário vermelho Calma, dá calma Não tô vendo nada Tem abrindo uma perna Tem abrindo uma perna Resta rápido, bomba droppou Dois na antena, dois sniper antena Escuta aí, pô, granada eles Beleza, dentro do bomb lá Antena, antena Antena, mirando nos bortes Deve tá bom É o miolo Não, quase que eu te mato, hein, major Entrou na frente ali Avança dois agora aí Não, mano, tem a mesma coisa aí Vai pra cima da van azul Se os caras morrem embaixo lá, major Você pode pular, mano, pega a casa abaixo Beleza Crava aí, crava aí, que eu tô olhando em cima Em cima tem ninguém, não é hold Boa Pode pular, pode pular com os caras lá, major Começa a casa abaixo lá Come, come frente aí, time Deixa você pensar não, deixa você pensar não, mano Vai pra cima Casa abaixo, casa abaixo Leve aí, casa abaixo Aqui no banheiro Calma, vai pra lá, vai pra cá Vou dar as costas Calma, calma, deixa eu nadar aí Abre Bora, bora, abre agora Boa Deixa você pensar não, mano Entra essa dois aí e pega a casa abaixo comigo, major Vai pro baixo, geral Fica pra ir com essa buraco aí, ô x Smoke lá avançado Tenta cravar duas caixas lá, você verão Bora lá O engenho tá ficando bom Médico avançando, major Segura, segura Puxou Pelo bom, vai outro médico Vai, vai, autista, vai, autista Vem, areia Marca o sniper também Areia Tá mirando casa abaixo o sniper, tô na direita aí, eu com o sniper Sniper na direita, direita E pra direita dessa parede aí, que eu tava Outro eu não sei não Cadê outro? Alguém viu? Não, tenta matar esse, mas a costa A costa Demorou, mano Tenta matar rápido ali Putz, cara Caiu mal Vamos pra um, velho Início da rodada Bomba adquirida Espera aí, espera aí Ah, vou ficar aqui marotado já Jogando muito mal, cara Aí, ô Esse médico era pra eu ter matado É que nem o bot ali Tá encaixando o fio de fuzil, não Mas que eu não sou jogador de sniper Não, mano Tava por enquanto só jogando zoeiro mesmo Ô, pessoal Já fica perto do bomb aqui Porque depois os caras Dá 30 segundos Os caras falam pra jogar E não conseguem plantar a parada, mano E hoje aconteceu outras vezes Fica pronto aí Quando os caras falam que ia pra jogar Já planta Fica pronto Fica pronto Fica pronto Planta aí, planta lá vai Vou mal com a rampa aqui Olha lá, falei, viu? Dando 30 segundos Se ela estivesse na base, filho Tinha que conseguir plantar essa bomba Nem fudendo Os caras é malandro Costa Nadaram o bomb aqui Tô olhando Alguém olhando o costa? Tô olhando o meio Do marco Do caminhão Aqui Em cima, o Itália Em cima Pelo dos cofos Olha a bola Pulou, pulou o bomb Pulou o bomb Miolo, miolo Três miolo, hein Nossa, mano Caralho Credo Podemos mole, pessoal Alemano no costa Tá aberto Rodada perdida A bomba foi desarmada Bora dar um, velho Planta a bomba Início da rodada Bomba de queira Peguei a bomba sem querer Ganhada aberta não Ah, já puxei o grato Tem na rampa base Acho que é sniper Tem Ronaldo também Vai vir Ronaldo Ronaldo Bastante Ronaldo Peguei sniper Boa Mete que nada no Ronaldo Vamos goleir 3D aqui Pega esse 3D Pessoal, costa Os dois Boa, caralho Isso aí, mano Valeu, mano Dá nada Dá pra ir que vou Na U2 Pensei que nós iam perder Ali ela tava na minha mão Calma Calma, calma Calma, calma Deixa eu pegar em cima Pera aí Tem no bomb Deitado Calma, calma Voltei pra casa Abaixo Ah, mano Buguei, caralho Tem lixeira Tem lixeira lá, tá Usando a peri lixeira Peguei Eu tô no bomb Mais um Putz, mano Mexa aqui Não vai assim não Em cima Faz isso não, Major Ele sustei Esse cara ali Vamos fazer um fake Pessoal Móca 1 Não planta na 2 Vamos pegar os caras Estão com um snipe Pessoal Agora Não dá nada Vai ser rush Pessoal Arruchou Show Um lá Pega essa Véu Cuidado Cuidado Alguém Costa Aqui, mano Vou olhar Tô lendo Tô lendo Vamo abrir É, bora Bora Esmolcar essa 2 E pra 1 Esmolca Fica Cravado Desse Cuidado Cuidado Com o médico Campeando Aí, Otis Dá cal Véu Ah, mano Você vai Pô, perder pra engenheiro Daí Cravado É foda, mano Sai fora Então, mano Pô Essa aqui Segura aí, mano Dá cara Tem por cima Do cano, mano Acho que tem por cima Aqui Agora fodeu, mano Não, mas pô Morreu lá Atrás Fodeu tudo Mano, vai Vira pra 1 Não vai conseguir Plantar na 2 Não, sai daí Deixa o corpo do Severo Pra lá Fica só assim Vira Vira lá Vem Fica Vai Vambora Demorou, viado Agora volta Aqui, mano Porra Vai tomar no cu Vão perder não Caralho Pega essa bomba e planta aí Bora, bora Chega plantando aí Ah, tá no baixo Tá no baixo Tá no baixo Tá no baixo Vossa lá, Majo Deixei matar plantando Calma, calma Só um, só um Tá lá de fora aí, Majo Deitado aí Ah, ele tava deitado Ô, Majo Faz isso não, viado Pô, mano Não pede ser, mano Falei que tava deitado, caralho Dá pé aí, ô Início da rodada Severo, mano Ficou dando muita cara, não, mano Fodendo Passou por cima, pessoal Dois por cima Avança lá, Majo Pode avançar Subiu Subiu um fuzil Calma Calma, calma Médico pulou Ah, subiu muito, cara Nem pra avisar, mano Subiu dois, três Não, eu só vi ele Eu já tinha visto ele Dá pra até lá, porra Subiu pra nossa base Ô, Severo Ah Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Foda, os cara tem dois e-médicos Quando você mata um, o outro já resta Ô Ah, vai tomar no cu, mano Ah, vai se foder Sai, velho Sai, gente Pô, toma no cu, mano Ah, vai ficar perdendo Certo Certo Tchau